Oito países, o nono está sendo agora para o México, tem pouco, eu peguei outro de Itália, eu peguei com seis anos de idade, eu tenho 61 anos de trabalho e 67 de... 69 de idade, completei um ano no dia doido de final do época. Já conta pra gente quando que o senhor começou, porque que o senhor começou, com quem que o senhor aprendeu a fazer as mágicas? Meu pai, porque já foi herança do meu avô, meu avô fazia vassoura, mas depois veio a tendência de trabalhar com mascarado, não é papangu não, a história do papangu é um e mascarado é outro, o mascarado completou 105 anos e o papangu tem uns 43 e por aí assim. O que é papangu? Dois irmãos golosos, na época tudo que você fazia era papa, papa pirão, papangu, papa carne, papa pimenta, tudo. Então não tinha palavra goloso, com melão, não tinha. Então tinha dois irmãos que acompanhavam uma turma que você talvez não sabe essa palavra que é, mas ele sabe adjunto. Sabe o que é? Não. Olha aí, adjunto é um oi de gente pra ir trabalhar de graça na fazenda dessa senhora. Então quando dava meio dia, um das terras, os coronéis, aí chamava aquela pobreza pra comer, empapar o angu. Então tinha dois irmãos que se escondia no meio do caminho, preguiçoso, e chegava e tava no meio e comia o angu quase todo do povo. Papar o angu, né no caso. A produção, nós temos a forma, né, que realmente sem a matriz ninguém faz nada. Depois faz bastante cola, que é de goma. E depois largo doze mãos de papel numa forma, bota pra enxugar, se o sol estiver quente com a hora tá boa de dar a mão de acabamento. Outra por dentro, outra aqui. E depois dá a mão de aparelho e fica a sua criatividade. Você fazer um personagem, você colorir, você não colorir, e é assim. Olha, a minha criatividade eu tiro, às vezes, e passo uma coisa mais feita que eu no canto, eu faço uma máscara. E é assim, às vezes eu faço, porque eu trabalho com caricatura, né, eu faço... como já fiz um ator, já fiz uma atriz, já fiz dois presidentes, eu fui três. É no Baile Masqué, que eu sou homenageado, e no Carnaval geral, no geral do Carnaval eu sou homenageado, quer dizer... Acho que isso é uma importância muito grande pra uma pessoa que é muito pequena. E... vários valores que eu tinha e não sabia, agora é que tá chegando ao meu conhecimento. Mas aqui é o mais bom.